Embora o Lima Barreto ainda esteja recobrando o lugar que lhe é devido no cânone literário brasileiro, e o que eu quero dizer com isso? Explico. É bem verdade que hoje, já de alguns anos para cá, o Lima Barreto é uma figura de certa fama para quem se interessa por literatura brasileira. Ele está nas histórias da literatura brasileira, ele está nos vestibulares, por exemplo, ele está sendo editado. Então, tudo isso está acontecendo. Mas, me parece, e eu concordo com isso que a Lilian Moritz Schwartz fala, que ele ainda é visto como um autor de uma certa segunda ordem. Porque, na verdade, o Lima Barreto é um dos maiores gênios da literatura brasileira. O Lima Barreto é um autor que está nesse primeiro time, que, dentre os prosadores, teria Machado de Assis, Graciliano, Clarice, Guimarães Rosa. O Lima Barreto está nesse time pela qualidade da sua obra, mas, muitas vezes, ele é tratado como um autor menor. Um autor que teve sua relevância, mas que não foi tão bom assim. Por exemplo, se nós nos recordarmos do que o Antônio Cândido, lá por volta dos anos 40, 50, escreve sobre o Lima Barreto, dizendo que o problema era que o Lima Barreto tinha um certo desleixo com a sua obra, com a sua escrita, que caía em muitas repetições, que era uma obra pouco trabalhada, uma obra pouco revisada. Essas ideias de que era um autor, de certa forma, mais desleixado ou despreocupado, elas ainda pairam sobre a forma como o Lima Barreto muitas vezes é visto. E um outro problema que também persiste, esse até me parece mais grave, é o que, de muitas vezes, nós poderíamos chamar de um autor marginal. Como se o Lima Barreto fosse um autor que se reduzisse a problemas que ele enfrentou em vida. Por exemplo, o alcoolismo, por exemplo, as internações no hospício. Então, muitas vezes, parece que o Lima Barreto é uma espécie de um autor, digamos assim, uma espécie de Charles Bukowski brasileiro, que é mais lembrado por essas questões da sua própria vida, de ser uma pessoa que bebia muito, de ser uma pessoa que falava mal de todo mundo, de ser uma pessoa sempre do contra, um polemista, do que pela qualidade dos seus escritos. E ele, de fato, era isso. De fato, ele era um alcoólatra, de fato, ele foi internado, de fato, ele falava mal de todo mundo, de fato, ele era uma pessoa que ficava sempre do contra. Ele realmente teve esses aspectos na sua vida, mas ele não é só isso. E o Lima Barreto é, sobretudo, muito mais do que isso, um grande autor. Então, a primeira coisa é nós entendermos que nós estamos falando de um autor cujo lugar na história da literatura brasileira ainda não está definido muito bem. É como se houvesse um movimento que tentasse elevá-lo até o lugar que, de fato, ele merece. Então, esse é um aspecto importante. O Lima Barreto, eu gosto de pensá-lo de três modos. Três modos que são pedagogicamente, didaticamente diferentes, mas que, no fundo, se referem a esse conjunto de pontos sobre os quais estamos conversando aqui inicialmente. Primeira coisa é que ele habita um lugar periférico. Mas esse lugar periférico, ele não é total. E nós vamos entender ao longo da vida isso, ao longo da aula isso. É um lugar periférico social, é um lugar periférico racial, e é um lugar periférico literário. Social porque o Lima Barreto, ele nasce sob certas circunstâncias, porém, a família dele vai se degradar, no sentido que vai sofrer com uma série de problemas que vão impactar diretamente as possibilidades e os caminhos da vida do Lima Barreto. Racial porque nós estamos tratando de um escritor negro afrodescendente. Então, um escritor negro que nasce em 1881, portanto, sete anos antes da abolição da escravatura, filho de negros, já tem um índice, uma marcação de diferença social na sociedade brasileira, na sociedade carioca daquele então. E um lugar também periférico, literariamente, porque é um escritor que nunca vai conseguir ocupar o lugar de destaque dentro do circuito literário. Mas, o que é importante nós percebermos? Usando a categoria de lugar entre, o que seria esse lugar entre? É que é um escritor que nem é totalmente marginalizado, ou seja, ele é uma pessoa que tinha problemas financeiros? É verdade. Era uma pessoa mais pobre? É verdade. Mas, ao mesmo tempo, era funcionário público. Nós vamos entender isso melhor. Ele tinha as questões envolvendo a raça? Tinha, evidentemente. Era um negro filho de negros. Mas, nós veremos que a vida dele, sobretudo, por exemplo, a educação dos pais dele, se deu em circunstâncias muito especiais, inclusive a educação dele próprio. Ele ocupa um lugar marginal, literariamente falando? Ocupa. Mas, ele, ao mesmo tempo, também vai escrever para vários jornais importantes, vai ter críticas importantes, por exemplo, do próprio José Veríssimo, Então, ele está sempre nesse lugar entre.